Fala galera nerd, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e estamos aqui de volta para falar sobre ele, The Mandalorian, a terceira temporada que chegou aqui. E hoje no Radar X, vamos fazer aquela nossa análise e também trazer alguns detalhes desse pequeno episódio curto, mas cheio de ação e de emoção. Nós somos um canal independente. Se você puder nos ajudar, se inscreve aqui, compartilhe com todos os seus amigos e não se esquece de ativar o sininho. Também tem aí na descrição alguns links de itens voltados a The Mandalorian. Tem bonecos, tem itens de quadrinhos, tem livro books sobre The Mandalorian na Amazon. Você nos ajuda comprando qualquer item que você escolher usando o nosso link de afiliado. E aí, qualquer valor, qualquer coisa que você comprar com esses links aí na descrição, pode nos ajudar. Nós não somos afiliados do YouTube, então não recebemos nada. Fazemos esse conteúdo de coração. Então, se puder parar um minutinho e clicar aí, já vai nos ajudar bastante, tá? E, mas você sabe que no Radar X a gente primeiro começa com a nossa O Que Achamos. Antes de falar o que achamos, vamos deixar bem claro, esse vídeo tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu The Mandalorian, assiste e volta. É um vídeozinho, é, The Mandalorian, o episódio primeiro da terceira temporada é bem curto, é só 38 minutos. A gente pede que você assista e venha tirar um bate-papo com a gente. Você comenta e a gente comenta aqui. E no próximo vídeo a gente lê os seus comentários. Eu gostei muito do episódio. O episódio é cheio de referências. É muito rico em detalhes. Primeiramente, a gente começa a ver o que passou pra nos lembrar, né? Se você não tá lembrado, ele tem uma antes, né? Então, ele já nos traz memória de, é, o livro do Boba Fett, os episódios anteriores de The Mandalorian. Então, isso nos enriquece bem, bastante. Isso foi muito interessante. Sempre colocado, porque faz muito tempo que a gente assistiu. O episódio é cheio de ação, uma bela fotografia e uma trilha sonora que Star Wars dispensa qualquer babação ou puxação de saco. Star Wars é rica sobre a sua trilha sonora. Ela consegue fazer com mais tempo, o que é bem feito. O episódio de 38 minutos, ele nos entrega muita coisa. Faz com que a gente tenha o olhar de The Mandalorian, o que é essa temporada vai nos trazer. Que é a vinda de Mando tentando voltar pra os Mandalorianos. Isso, porque nos episódios anteriores, ele tirou o capacete. Então, todo Mandaloriano, quando tira o capacete, ele deixa de ser Mandaloriano. Então, ele tem que voltar e tentar ver como consegue se redimir, pedir desculpas pra voltar a ser um Mandaloriano. Tá dentro da caixa dos Mandalorianos. Então, nesse episódio, ele vai nos trazer lembranças e momentos que precisamos rever. E isso mostra também muita coisa que, desde a chegada do Groku pra o Mando, fez com que ele mudasse muito. Então, eu gostei muito desse episódio. É um episódio rico, cheio de detalhes e uma bela fotografia e com muita ação. Se você gosta de ação, tiro, explosões, naves espaciais e Star Wars, você vai ver nesse episódio de 38 minutos. Bem curto e bem rápido. E mais, é muito gostoso de se ver. Agora, vamos para o Radar X. Primeiro, no Radar X, a gente traz detalhes, spoilers e muita coisa que a gente vê nos episódios. A gente começa com a Armeira chegando em um lugar deserto, lá na sua caverna, fazendo o fogo pra construir algo. Nesse algo, a gente não sabe. Ela pega um círculo de metal, que a gente acredita que seja um suporte de ombro, mas no final é um capacete de uma criança. No local que a gente vê, a gente já vê o fogo, o símbolo dos mandalorianos, lá, feito, bem feito, lá, já se destacando nessa cena. Nessa construção, bem detalhada. Simples, mas detalhada. Demorada, com um sentimento, com um... É, pra um construtor de armas, é isso que é demonstrado esse respeito. A gente vê ela construindo um capacete, e nesse capacete pequeno, ela pinta, é um capacete azul. As cores do capacete, as cores de cada mandaloriano, significam algo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Se você quiser que eu comente as cores dos mandalorianos, comenta aí, que eu faço um vídeo só explicando isso. Tá certo? Depois disso, a gente vê a Armeira saindo de uma caverna com alguns estandartes e vários mandalorianos esperando ela. Lá onde ela sai da caverna, a gente vê dois estandartes. Um é o estandarte do mandaloriano e o outro é do Vizsla, do clã Vizsla. O clã Vizsla é o mesmo criador, o cara que criou o Dark Cyber, o Dark Cyber, os sabre negros, que o mando conseguiu usar. Então, esse é o criador do clã. A gente vê uma formação de vários mandalorianos lá, clãs diferentes. Tem uma hora que a cena passa, a gente vê dois estandartes que eu não conheço, ou isso. Os emblemas, se você souber, comenta aí, por favor. Que a gente faz um vídeo também explicando quem é. Mas um deles é o clã Vizsla. Dentro dele, quando a Armeira tá vindo, o Pais Vila vira pra olhar pra ela. Quando ele vira, nesse momento que ela tá segurando o capacete, a gente percebe que algo é importante nele. Nessa demonstração. Nessa cena, a gente vê que eles estão introduzindo alguém. Fica aquele pensamento, será um flashback? No começo, você começa a pensar que é um flashback. Poxa, estamos vendo como o mando se tornou um mandaloriano. Mas não. A gente, não é ele. Ela vai lá, entrega o capacete. A criança faz o ritual. Pede pra ele falar. Fazer o ritual. Quando ele coloca o capacete, a gente já percebe que eles já estão ligados. Eles são caçadores. E percebe que algo de ruim tá acontecendo. E vem um jacaré, um monstro, um bicho gigantesco, tentando comer a criança. E a Armeira consegue tirar isso, né? Antes de falar do monstro, a gente precisa falar que aquela criança pode ser um enjeitado. Como um mando, como um groco. E aí, a gente vê que o Paz Vizla cuida dela. Como logo no início eu falei, que ele vira quando ela entra. E a gente vai ter uma cena também da batalha. Que ele para onde tá pra proteger essa criança. Pode ser o próprio filho dele, ou pode ser um enjeitado. Mas uma das coisas bem interessantes quando o monstro ataca, é que todos os mandalorianos, o próprio Paz Vizla, grita pra todos. Proteja os pequenos. Isso é pra ver que eles têm a preocupação de ter continuidade do seu clã. E não permitir que eles morram ou fiquem feridos. E uma das coisas bem interessantes é as cores dos capacetes que tem naquela formação. São cores diferentes. É como eu falei, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre as cores dos capacetes mandalorianos, dos trajes, comenta aí. E você percebe que alguns mandalorianos têm uns uniformes diferentes, mais rasgados. Comentários da internet é que a Star Wars mesmo chama de vez em quando próprios cosplays, fãs, que têm os uniformes feitos pra participar também. Imagina você ser um fã de Star Wars, produzir um traje foda e ser chamado pra trás dentro de uma série como essa. E aí uma das cenas que a gente precisa destacar muito é essa cena do monstro que atacam. Você vê, percebe como é a proteção de todos os mandalorianos. Um tentando ajudar o outro. E como eles são bem, estrategicamente, fodas nas batalhas. Eles sabem a hora de entrar, o que usar. Paz, Vizsla. Diz pra todos, liguem os jackpacks. Então eles têm uma estratégia gigante. Mesmo assim, tentando atacar ele, o monstro não consegue, as armas não ferem. Porque ele tem uma casca, parece uma mistura de jacaré com tartarou, uma casca dura. Só quando o mando chega metendo bala com o seu jato, a sua nave explode os caras. Então, isso é uma coisa muito foda. E aí, quando ele destrói o monstro, ele vai falar com a armeira e mostra um pedaço de cristal. Que ele diz que é o cristal da terra de mandalorianos. Ele fala que foi o Jaws que ele comprou no Jaws, conseguiu no Jaws, que alguém conseguiu lá, de mandaloriano. E a armeira diz, se você conseguir se banhar no rio, você pode voltar. É um caminho que ele está tentando voltar para ser um mandaloriano. Ela diz, se você conseguir se banhar no rio, lá, a gente tem um flashback da destruição de mandalorianos. E ele cria essa expectativa. E aí, a gente percebe que essa temporada vai ser voltada nessa briga e numa fala maior dos mandalorianos. Contando a história de muitos mandalorianos. Sabemos que vai ter muitos mandalorianos nessa temporada. A gente já viu em alguns, via poucas equipes, poucos clãs. Agora, a gente vai ver um número maior e entender mais sobre os mandalorianos. Quando ele sai de lá, ele vai para o hiperespaço. E nessa cena do hiperespaço, a gente vê o nosso querido Groko, lá onde deveria ter um droide. Ele lá naquela janela, vendo o hiperespaço gigantesco. Lindamente, aquele azul chamativo. Mas a gente vê algumas formas diferentes passando. Quando a gente percebe essas formas, são os Pruggles. Esses Pruggles são tipo baleias dos espaços que a gente já viu em Hebel. Star Wars Hebel, bem detalhado. E aí, a gente vê pela primeira vez, numa série de Star Wars, nos colocamos esses seres magníficos. É esse que vocês estão vendo aí nessa imagem. Ele é muito foda. Então, o brilho do olhar do Groko é bem interessante. Ele fica olhando e tentando ver que tem algo de Star Wars, de dar força neles. Eles seguem um pouco o caminho para o Nevarro. Lá em Nevarro, a gente já percebe que a cidade mudou totalmente. Nevarro é a cidade que mandou ir direto nas outras temporadas. A gente via que na primeira temporada era um jeito todo destruído, com muitos roubos, bares. Um lugar para criminosos. E agora, lá, é um lugar protegido, bem rico. Olha a cena. Olha essa comparação da primeira Nevarro que a gente vê e essa Nevarro que a gente está vendo aí. Você percebe que ele teve uma mudança totalmente. Veja a construção total dessa cidade. Olha o detalhe, assim, que a gente vê quando o Mando chega e percebe toda a arquitetura, toda a diferença que uma boa mudança de pessoas que só querem o mal e uma boa gestão também, né? Que a gente não pode deixar de puxar saco para uns bons gestores que temos. E aí, quando chega em Nevarro, a gente sabe que o Mando está indo buscar alguns amigos, falar com um amigo. Mas a gente não imaginava que o Mando ia chegar num magistrado carga e pedir para ele voltar um droide. Isso mesmo. Logo na primeira temporada, o Mando tinha raiva. Não queria nem ver um droide perto dele. Até hoje ele não quer, porque a gente sabe do acontecimento que foram droides que mataram a família de Mando. Mas, com a vinda do Groku para a vida do Mando, essa mudança de personalidade do Mando, ele tenta recuperar aquele droide que apareceu na primeira temporada. E aí, ele conversa com o magistrado carga e o magistrado carga oferece. Não, Mando, fica aqui. Já tem uma terra aqui. Você produz. Você vira o xerife da cidade. A gente precisa dele não. Agora não. Não também, não nega. Também deixa para depois. Ele foi buscar esse droide. E aí, você percebe que a cidade está bem protegida. Crianças andando. Bandas tocando. Escolas. Tudo. É uma cidade bem de primeiro mundo. Aí, chegam os piratas tentando conversar com o carga. O magistrado carga, mas ele bem com o general. Bem com o líder. Diz que ali não é lugar. Porque ele quer a cidade daquele jeito. Ele não quer voltar para a cidade com o caos que era. Ele batalha com a lá velho oeste. Porque Star Wars é um velho oeste no espaço. Se você não sabe disso, desculpa. Estraguei a sua vida agora, né? Mas o nosso querido carga atira. Eu estava esperando que ele atirasse primeiro. Como o nosso querido Han Solo. Que sempre atira primeiro. E aí, ele atira. Destrói a mão do... Tira a arma do pirata. Mas o pirata, mesmo assim, não fica com raiva. Mas antes, você precisa ver um detalhe nessa cena. É a composição de cena do Mando. O Mando está lá sempre com uma mãozinha bem velho oeste. Parado no canto, encostado. Já pronto. Uma mão que facilite a vinda dele para puxar o gatilho. E puxar sua arma. Sempre em alerta. Lá, o Mando passa essa cena. O Mando conversa com o magistrado. E diz que quer pegar o droide. Eles tiram o droide da estátua. Boa parte da estátua é feita. Que percebe, vemos, que fica só o braço e as pernas. E só o tronco e um braço é do droide. Mas quando o Mando tenta ligar. Ele ataca o Mando de uma maneira tipo a lá Ultron. Você percebe. Parece o ataque do Ultron quando está destruído. Ele sai catando. Um meio monstro de terror. E o droide que está com o Carga. Usa a cabeça e destrói ele. Não destrói totalmente. Mas o Mando fica sem saber o que fazer. Para reconstruir o seu amigo. Que ele tem confiança. Para essa nova empleitada que ele precisa ir. Até Mandalorian. Para conseguir se banhar nos rios. Mas o Carga diz. Olha, não se preocupe. Que tem umas pessoas que podem agitar. E a gente conhece esses folfinhos. Dos azelianos. Ou uns construtores pequenininhos. Para reformas de droides. É a primeira vez que a gente vê esses seres. E aí, nessa cena bem à la Felicia. A gente vê o Groku abraçando ele com carinho. E aí, o nosso Mando chega para eles. E pede desculpa. Falando que ele é uma criança. Mas isso é bem interessante. Que a gente consegue. Começa a ver outros. Mais outras espécies. Raças. Em Star Wars. Saindo do cano de poucos. Ver como é rica. A história de Star Wars. O Mando consegue conversar com eles. E ele diz que não tem como consertar o Dodd. E diz que precisa de uma peça. E o Mando é o Mandaloriano. Missão Dane é missão cumprida. Ele diz que vai buscar essa peça. Quando ele sai. Entra na sua nave. E ele é atacado. Quando ele está entrando no espaço. Ele é atacado pelos piratas. Que ele foi atacado lá. Na cidade. Um grande ataque de nave. Perseguição. Tiro. Explosão. Entre os asteroides. Uma das cenas também. Muito foda. Que eu só vi nos jogos de Star Wars. E a gente vê com o Henrique. Esse novo universo que Star Wars está construindo. Quando a gente percebe. O nosso querido Mando. Está fugindo desses caras. E destruindo. Aproveitando os espaços. Dentro dos asteroides. Para pregar os piratas. De surpresa. E uma das cenas também. Mais uma explicação. Quando os piratas. Acham que conseguem encurralar. O Mando. Ele. Ele dá um ensinamento. Para o Gorko. Olha Gorko. Nunca confie em piratas. Porque. O pirata diz. Simplesmente que. É. O Mando. Confie nele. Que ele só quer. Conversar. Que entre. Que ele não vai fazer nada. Ele só quer a sua nave. Já que ele matou os seus amigos. Seus comparsas. Né. Todos eles. Mas manda o malandro. Antes dele perceber. Já que ele estava na mira. Ele liga o hiperespaço. E sai. Correndo. Pela tangente. Depois desse ataque. Ele viaja até a cidade. Onde está. A Boca Tana. E lá. Tem um diálogo. Muito. Sim. É forte. Pedindo a ajuda dela. Dizendo que. Perguntando. Onde está. A equipe dela. Lá. Ela diz que eles. Foram embora. Para. Tentar batalhar. E ela vai ficar naquela cidade. A gente percebe que. Todos os clãs. Dos Mandalorianos. Deve ter uma outra cidade. Seu império. Como reis. Né. E aí. Ela diz. Manda. Pegue o. Dark sabre. O sabre negro. E comande eles. Ele diz. Não. Ele dá as costas. E vai. Se embora. Para. A sua missão. Que é encontrar. Peça. Para construir o droide. E aí. A gente percebe. Que essa temporada. Será. Rica. Em detalhes. Rica. Em destruição. Rica. Em ação. As temporadas anteriores. Tivemos. Boas ações. Mas poucas. Mas essa. Já veio. Nos mostrando. Para que. Está vindo aí. E uma das curiosidades. Que eu vou deixar. Aqui para o final. É que. O Paz. Vizla. Está sendo vivido. Pelo John Favreau. Isso mesmo. É um dos. Bonecos. Que circulam. Aí na internet. Percebemos. Que. É ele. Que quando. Consegue tirar o capacete. Do personagem. A gente viu. O rosto dele. Né. Então. O boneco do Star Wars. Nos contou um spoiler. Que o John Favreau. É o Paz. Vizla. Por isso. Que a gente. Está esperando. Que ele. Seja uma. Das ações. Mais. Dentro. Desse. Episódio. Que ele. Vai aparecer. Bastante. Nessa temporada. Espero que vocês. Tenham gostado. Desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Gente. Eu quero pedir a vocês. Que nos ajudem. Compartilhando. Esse vídeo. Com a força. Que vocês têm. Muito obrigado. Galera Nerd. Que a força. Esteja com vocês. Foi. E aí 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 E aí